Oi, estamos aqui com o Pedro Leonardo Ele vai mostrar pra gente uma música da nossa querida Fátima Leão Tchau, Dete! Beijão no seu coração, meu amor Volta pra mim, volta depressa Sem teu amor a cabeça vira, o coração tropeça Volta pra mim, volta depressa Você comigo, o amor da fúria, o coração faz festa Quem é que é essa música, Pedro? Música do Pedro e Tiago, da Fátima Leão, composição Ixi, que beleza, hein? Será que a Fátima te adora, Pedro? É que eu duvido. Beijo, Fátima, te amo Fátima, beijo Ó, esse aqui é o Matheus Música do Pedro Música do Pedro Música do Pedro Música do Pedro